Quer ver? Ela vai acordar. Ah, é o sonho dela, carai? Eu vou ficar quieto, eu quero escutar. Ah, não falo nada. Ahn? O sonho da Miko? Por quê? É... A Miko... Tá vendo aquele sonho. Uau! Uau! Aquela mina tava pedindo pra salvar, né? Pedindo ajuda. Então eu vou... Eu vou dar uma... Verificada aqui na casa e eu vou parar de gravar, ok? Nossa, cada gravação tá dando uma parte, um capítulo do Fatal Frame. Ó! Por que fecheado agora? Será que a Miko tá aqui? Miko! Miko! Ah, e falaram pra... Ah, ela tá aqui. E falaram pra eu olhar toda vez essa boneca aqui. Oh! Eita, pega! A feita arrepiou aqui, véi! Nossa, mano, cabuloso isso aqui! Não sei se vocês percebem, mas o cabelo dela tá maior. Credo, véi! O cabelo dela batia no... no finalzinho do... do queixo dela antes, né? Agora tá aqui, véi! Nossa, que cabuloso, mano! Quem falou isso pra mim? Sei lá, vou deixar o nome do cara aí. Valeu aí por ter falado. Oh! É... Aqui, Miko! Ok, tá desanimadinho? Não conseguiu dormir? Por que sonhou, então? A calcinha, a calcinha! Como faz um? Como faz um? Não faz um. Calcinha rosa? Preto? Ai, que suado! Miko! Não consegui dormir. O que aconteceu ontem? Eu tive um sonho estranho, mas não se... não se preocupe, não é nada. E ontem chegou uma carta pra você. Eu deixei ela lá na cozinha. Obrigado, pode descansar. Ah, e a foto? Quem é esse cara, véi? Ah, será que é o cara que manda a foto? Manda a foto, não. Manda a carta pra ela? É o cara que trabalhava no mesmo lugar que o namorado dela. E é isso aí. Oh, e as fotos que eu revelei lá, ô, Joe, não vai pegar não? Sua bicha do carai. Então vamos lá pegar a foto. Carai, porra, cadê o fantasma, véi? Fica esse chiado aí. Aqui? Não. Vê, tô com medo. A casa... A casa era tão legal de andar antes, agora eu tô com medo dela. Ó, cês tão vendo ali? Eu vou deixar uma setinha. Tem um filho da puta escondido aqui, véi. Sumiu. O que? É tarado aquilo, véi? Tá bom. Deixa um filho da puta escondido aqui, véi. Sai daí! Ah... Minha carta... Minha carta. Ó, o beat. Então. Ah... O cara tava falando que ele mandou três fitas. Cassete, né? É... Uou. Mandou três fitas cassete. E... É pra eu ouvir isso aqui. E ele tá achando que o Yu tá vivo ainda. Então, ele tá se referindo ao Yu, né? E o que é mais? O cara começou a ver o sonho. Começou a ter o sonho. E que... Também aquela menina... Tá... Aquela menina... Acho que é a menina do Fatal Frame 2. Deve tá pedindo ajuda. Alguma coisa assim. Eu não li direito. Então, deve ser alguma coisa desse jeito. Ok? Será que eu dou... Um... Será que eu vou até lá? Vamos até lá, então. Vamos até lá. Será que vai aparecer o Fantasminho aqui de novo? Então. Vamos aqui. Miku! Você tá aí, Miku? Eu não consigo dormir. Cala a boca. Ah? Ah, ah só. Daquela... Do corredor, né? Enterraram pessoa lá dentro. Credo, que medo. E isso aqui... É sobre aqueles túmulos, né? Que porra é essa, véi? Vou ler. Não era nada, não. E as fotos que eu revelei, véi. Cala a boca. Aê, finalmente, mano. Ah, ela não sabe ainda, então, da... Da mãe e da filha lá, né? Ok. Ah, então, eu vou... Eu vou parar aqui. Eu vou salvar o jogo aí. Valeu aí, por ter assistido. Mais uma parte aí. Do Fatal Frame 3. Vamos continuar. Vamos que vamos, véi. Então, falou aí. Até a próxima parte. Bye-bye. Ho! Tchau, tchau. Obrigado.